Estou sozinha no cubico Hoje eu quero estar contigo Chama todos os seus amigos Eu convido o meu grupinho Que talvez não saia um social Logo às sete já estou fresco Mensagem do Jay tipo não pagas um refresco São cinco damas tem um bar ou tem um shadow É piscina é vaguinha tudo para arranjar pretextos Eu como sou louco não é nada Eu logo ligo para o Bernice Eu fico gasto em way de gelo Ei o Bernice e o arido eu falo aí machinho Tenho uma parida e tem jambar tipo o ICC Não tem problema meu nega eu já estou tendo Já estou a lavar o comment então não esquece o way de gelo Vou polir o edito vou ligar para o machinho Ok em dois minutos estou a mandar location Eu já controlei a situation Mas nega estou a mandar no game tipo Playstation No meu phone estou no chat do Whatsapp Já estou com Junior Alfredo A tratagéria é de uma Jameson Enquanto isso quando chego na party Malta bala este tipo viemos lutar e Toda hora estão me atrapalharem Nessas bocas parecemos muita loucura Abelho na rap parece que eu já vou beber muita cerveja Dois de três sem até metermos uma vodka É muita loucura Salsa Essas me dois na minha atrás tipo um boss Só me trato ratas tipo Mickey Mouse Tipo uma dama bisca me dar a mão Chego na party com toda a minha gang Fire you back e eu meti na back Passei convite para mais duas sexes Fui muito claro não se vai no place De repente já são quatro da matina Ficamo sozinho na cozinha Foram tantos shots de tequila Menos te cantava com a bimba Tem que eu tava com a bimba Tem que eu tava com a bimba Tem que eu tava com a bimba Tô atrizinho Tô atrizinho Tô atrizinho Tô atrizinho Amém.